Sem a planta, sem a planta nunca mais Se a planta não nunca mais Sem a planta, sem a planta nunca mais Tá bonita pra caralho, virando, virando Ele é o sistema do chão, o chão do chão do chão O chão do chão do chão do chão, o chão do chão do chão Sem a planta, sem a planta não dá mais Pra me levar Sem a planta, sem a planta não dá mais Eu quero vaciar, tô chegando, tem que matar um rio de areia A gente acalma, a gente acaba com a planta não dá mais A gente acalma, a gente acalma, a gente acalma Eles querem rata com a nossa corra, a nossa corra A gente acalma, a gente acalma e a gente acalma Eles querem aceitar, eles querem me prender Todos os inimigos da puta de cantura Sem cultura milagre, paul, paul, a mente de mas Eles querem com a planta não ter Vem com quieto quando se criterem com 7, não pode A CIDADE NO BRASIL E agora é o bloco Tum bandido catorheiro Ô O Cê, ô o Cê, ô o Cê, ô o E ai não ser, ô o Cê, ô o Cê Ô o Cê, ô o Cê, ô o Cê e o povo chama o Pai Rechão E o povo chama o Pai Rechão Luba deixa uma barca e despoa Na cala da trajetíscola Que eles será feia que tu vira o pessoal Mas a coda não vai mostrar Que o povo é isso A CTA e o povo chama Tudo o resto é de voz Rapinho e eles chegam no Japão Eles tem a vontade de roubar Céu é bom é a mão é de lá Diz tudo o negócio O outro é de tapa Mas a coda é que o átio vai errar Sua saúde é só e preguiça para pensar E essa decisão Não te vejo a immer, pensa pensa no fim Se o agente não acontece se eu filho me tira quando eu sou um homem Ele não pode ratar, mas eu não me lembro quando eu vim embora A história mista de Deus que eu vou te parar Vem a mesa sem ir a ver, se a vida não vai me confiar Quando o seuido não é pra também convidência Mas se a gente brilha pra ele na tua espada Ai eu não sei não, não sei não Mas na minha sombra só tá com flor e flor O que me deixa campeão? Sem a banda, sem a banda não dá mais É a hora de virar Por que te queres me dar uma linha afasta? Por que tem lugar de cadernos coletivos? Por que eles também vêm com o homem O que eu sou do que vai? Eu quero fazer o governo de guarda A presão e a cumpra é para o seu doado Eu vou uma banda mais de 23 horas Por que eu vou te dar um pouquinho, eu vou ler na distância A gente vai, não se vai, não se vai De volta, eu sou do que você é de novo Eu sou do que você é de medir, que eu sou da casa Eu sou do que você é de mim, eu tenho isso Só um termo de dor Não pensa assim, quem é assim E a polícia é só pegar cidadrão O que eu acredito O que eu acredito O que eu acredito em forma velhada, o que eu acredito O que eu acredito em uma roupa na prisão O que querendo é o que eu vou deixar tampar na cara em prisão Quem vão usar a decisão, não vai passar a condição é que a justiça possa matar uma decisão mas quando o mundo não é legal quando o mundo é legal quando o serviço de emprego liga, vaga determinada tudo e tudo, pelo que você não faz eu falo só sem a banca não acha a bola traz a bola para o chacopou feijou traz a bola para o chacopou feijou nossa sem a banca não acha a bola para o chacopou feijou traça agora para o chacopou feijou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL